O Brasil não faz parte das rotas do turismo global. Mesmo após a Copa do Mundo e Olimpíadas, pouca coisa mudou. Para se ter ideia, apenas uma localidade no Vietnã, a Baía de Ha Long, recebeu praticamente o mesmo número de turistas que o Brasil em 2019, por volta de 6 milhões. O Vietnã, como um todo, contabiliza cerca de 18 milhões de viajantes internacionais anualmente. Outro exemplo é o México, com problemas socioeconômicos até similares aos do Brasil. O Brasil é um dos principais destinos mundiais, com 45 milhões de turistas estrangeiros. Salvo lugares como o Rio de Janeiro e as cataratas do Iguaçu, dezenas, se não milhares de lugares passam desapercebidos. Aqui em nosso país, 93% dos visitantes são locais. Mas por quê? Motivos como uma imagem ruim no exterior, falta de continuidade em políticas e planejamento, má qualidade na área de serviço de turismo e dificuldades logísticas e de custo, podem ser alguns fatores. Como entender que lugares como a Chapada da Diamantina, os Lençóis Maranhenses, a Amazônia, o Jalapão e toda a costa brasileira não estejam na escolha dos turistas internacionais? Na sua opinião, por que o Brasil não cresce no turismo internacional?